Vamos nessa! Seguindo para o além Em Piauê Em Piauí Correndo para o além Sérgio Campeonero, meu parceiro Vaqueiro da Arizona, desordemiro e beberrão Segui em seu cavalo pela noite no sertão No século andou de fico ruga no clarão E vi passar um fogaréu no rebanho do céu Em Piauí Em Piauí Seguindo para o além Arrubra, ferradura, ponham brasas pelo Aguilher Monteiro, meu parceiro E os touros com o fogo Galopavam sem cessar Atrás de um vaqueiro com os lobos a gritar Vermelhos a queimar também Galopando para o além Em Piauí Em Piauí Seguindo para o além Quando os vaqueiros não passaram e tô dizendo assim Cuidado companheiro, tu virás para onde eu vim Se não mudar de vida, tu terás o mesmo fim Que irei Chega do fogaréu no rebanho do céu Em Piauí Em Piauí Em Piauí Seguindo para o além Em Piauí Em Piauí Correndo para o além Em Piauí 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 Em Piauí